E aí galera, aqui é o Oxfam, é pra vocês mais um vídeo Skywars, e bom galera, dessa vez eu vou gravar Skywars dupla aqui com o Thiago, hein? Oi galera, beleza? Quanto tempo, Thiago, não grava Skywars dupla, hein? Tem tempo, não? Tem sim, pô. É bom. Tem sim, pô. Ó, já tô no meio. Não, não vê comigo, moleque, com o meio. Já tô no meio, Thiago. Ah, faz seu cu, mano, o cara já fez um monte aqui, eu tô bem achando aqui. Tá, pô. Me dá item, por favor, cara. Se você... Ah, uuuuh. Toma aqui. Gostei. Nossa, tá bonzinho hoje, hein? Cadê o aspecto? É porque, geralmente, quando o cara é ruim, ele precisa de mais item. Eita, pô, raiado. Cadê o aspecto? Você não me dá o aspecto, não. Ai, que lixo. É claro que o aspecto tem ninguém. Ai, cadê você? Tem cara no meio. É rato. Sério? É. Então, vazei. Entra essa treta. É pra cá. Tem uma fã. Colei. Tem comida, tem comida. Quero comida. Aí, joga a RG. Também, toma, toma, toma. Joga a RG também. Vai, moleque. Joga aí. Já joguei, filho da puta. Não, pra vocês é respeitado, você tem que me respeitar. Quero ver se eu combate. Vai combate sozinho. Tá não, tô sem vida. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Voltei. Tá porra. Vai levar esse? Matamos. Agora de trás. Vai, vira nele. Vira nele. Vira nele. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, que gabilosinho. Já foi? Vamos dar item first. Mesmo. Dá uma coisa aqui, velho. O cara fala, não dá item, me tacou ele. Não sei que ele taca. Ah, ela ainda dá o IPQ na mão. Não, é lógico. É o cara que tá aqui. Ah, quase, hein. Ele tá com ainda. Oh, tem coisa aqui, T.H? Ah, tem porra nenhuma, não. Toma, mesmo. Toma aqui. Eu quero maçã. Eu nem sei de que eu tô rindo, mas tô rindo. Eu quero maçã do urana, Alex. Tá porra. Toma. T.H, esse cara não tomou cabelo. Sabia. Quer virar junto? Nossa. Mal de life. Vai, 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 vai. Eu pego outro. Esse aqui é meu, parceiro. Com o Benjons. Oh, qual é que é a tua, irmão? Eu tô bem, moleque. Que, que. Passou aqui. Já roubei. Já vai rir. Já vai rir. E aí, boa. Isso. Atende o telefone do vídeo. Oi. Não vai ter a gente, não. Cadê? Atende aí. Cadê esse telefone, velho? What the fuck? Ah, mas... Ah, pô. Meu fone desligou essa bosta. Ah, agora desligou. Boa, boa, boa. Oh. Tá caudinho com o cara, tá, mano? Se liga. Olha o Gabiru, oh. Toma. Acertei. Caiu. Sério? Ah, mas ele caiu pra... Ainda tá linda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha que filho da mãe. Nossa, você podia morrer. Morrer feio. Cai, se estupar. Oh, vou pegar esse pitrol. Nossa, pitrol. Ai, você esqueceu quem é que tá como dono aqui, rapaz. Ai, não, desculpa, desculpa, mano. Eu te amo, cara. Onde você tá? Tô aqui, filho. Eu tô pegando item. Ficando forte. E você tá aí? Ah, mano, o cara se tampou, velho. Boa. Ah, cara. Que isso? Agora o servidor suporta. Olha. Tá, mata-se aí que eu vou pegar. Eu vou pegando item. Porque eu quero item. Boa, Thiago. Pronto. Que cabra da festa. Então, foi isso aqui, mané. Opa, Thiago. Você quer uma calça? Eu quero. Tá. Aí você dropa uma caixa de... Ah, ah, ah. Ali. Aí você dropa uma caixa de... Bosta. Tá, Thiago. Agora eu vou fazer aqui. Thiago, vem aqui. Faz mais aqui. Ah, não. Não vale. Tá legal. Eu vou pegar. Vamos ver que foi a minha das que o... Demorou, então. Deixa eu matar o resto, então. Se você ficar com o menos. Ah, mata-se aí, mano. Tá, porra, o buraco. Ô, ele é hack. Ele é hack. Ah, agora eu tomo cabelo. Não precisa tomar cabelo, então. Quer ajuda? Não. Não precisa tu ajuda. Ô, louco. Mas eu preciso da sua. Tem que me ajudar. Ah, porra, Thiago. Aonde, 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 aonde? Aonde, aonde? Tá, garotinho. Tô mandando, não. Tá, garotinho. Achei, achei. Nossa. Tô colando. Nossa. Viguro monstro. Rapaz. CTH é muito combador, meu Deus. Voltou, galera, nessa última partida. E o bosta que eu falei aqui agora. Não pode rir mais, não? Agressivo. Não pode rir, não? Ah, então tá bom. Então o cara ruxando ali, vai deixar ele ruxar? Não. Deixa eu pro Void. Ah, não. Não, você deixou ele ruxar? Deixou ali, então. Você deixou ele ruxar? Vai pro meio, Alex. Eu tô aí. Isso, não. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Não. Ué? Ah, então. Que bosta. Não, ué. É o ai! Quase que eu fui, cê sabe, né? Quase que eu fui. Aí, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Tch, deixa eu te falar um negócio. Vai pra mim ainda não. Ah, já foi. Era pra mim chegar primeiro que você. Tem o cara aí fora. Não tem não, é porque... Ah, deixa. Não tem problema. Tá descrito aqui, mano. Ah, eu ia pegar esse baú. Eu fiz o giratório aqui. É só eu pegar o baú. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ó o cara que vem, Tch. Tiago. Nossa, o cara passou do... Ó o cara aqui embaixo. Do nada, tá ligado? Com baixo. Vai ser explodido pela minha flecha. Não vai que eu com a flecha. Nossa, a flecha passou do lado. Ui, que cara... Meu Deus. Ó o Wisman Bolt. O cara tá teletransportando, viado. Se liga. Volta, filho da mãe. Eu tenho a arte pior que a mim, mano. Meu Deus. Taga atrás. Nossa, nossa. Levei um. Vem, não vei. Não, o seu... Não, não, não. Sai fora, que esse é meu. Esse é meu. Tá chegando outro, meu Deus. Matei esse. Não, foi mais outro. Meu Deus. Eita, porra. Esse aqui tem arco. Ferrou. Ferrou. Tem arco, mas eu tenho um ender. Eu tô com medo desses ser hacks. Eu tenho uma ender, só que eu não vou gastar ela, não. Tá gasto. Deixa eu botar aqui, ó. Uuuh, quase. Filho da puta, corte, você me trapou. Fui um pouco que eu não caio. Ah, ele é inscrito. É ele inscrito. Nossa, o Thiago mata inscrito. O Thiago é desumilde. Ô, louco. Vai o pessoal pensar que eu sou mesmo, mano. Eu tô zoando. Seu bosta. Vou morrer. Ele tá com as pegas. Ele falou não, como se fosse pra me derrubar ele da ponte. Ele falou que é inscrito. Vou morrer! Vou morrer. Ó. Tá porra. Tudo isso é sorte. Sorte. Vamos lá jogar essa última partida. Tragar pegos esses da frente. Já vamos ruxar, velho. Vamos ganhar esse aqui também, mano. Quer dizer, esse aqui também não, né? Porque não sei se você perdeu a última partida. Ah, não. Você ganhou a última partida, né? Eu morri e você ganhou. Ah, eu deixei. Você ganhou. Eita. Boa, TH. Honrou, mano. Vou te vingar, mano. Oh, lembra aquela vez que você falou pra mim te vingar? Eu te vinguei. Eita. Nossa, esse aqui tá Diego. Ferrou. Eu vou combar uns cheiros quentos atrás de mim. Posso achar, não. Oi? Posso achar, não. Vou postar, não. Filho da puta! Mas enfim, galera. O vídeo foi por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece de passar no canal do TH. Comentão na descrição. E um salve pra galera tudo aqui. Um salve pro Zé Adriano. Um salve pro Hulk. Um salve pro Samu. Um salve pra todo mundo que tá aqui. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo até aqui. Deixa o like. É muito importante. Eu vou fazer aqui. Um beijinho forte. E falou!